Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dani Boulos, mais uma vez na área Dar uma super aula pra vocês Aqui no canal Mas antes de eu começar essa aula linda Não se esqueçam de curtir Compartilhar E se inscrever aqui no canal de Dani Boulos, tá bom? Então bora lá o vídeo de hoje E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Fico 121 Bricoplex Põe um tapetinho de docinho aqui Pra apoiar a minha flor Vou fazer uma azaleia Cinco pétalas, tá? Nesse movimento, ponta fina pra fora Um, dois, três, quatro, cinco Tá vendo? E aqui eu vou colocar uma pérolazinha Certo? E coloca um pouquinho no freezer, tá? Pra poder deixar gelar um pouquinho Ok? Bico 104 Bricoflex lançamento Que vem no kit iniciante Ok? Mesmo processo da outra flor Só que com mais pétalas, tá bom? Posso fazer um miolinho aqui E depois colocar uma pérola Ponta fina pra fora Dois, um movimento, subo e desço Estilo flor de cerejeira, ok? Aqui eu vou colocar no freezer Alguns segundos para utilizar Se eu fizer ela mais alta E quiser utilizar na hora Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma caminha pra ela Eu vou girar a minha base Quase que deitada Posso fazer maior ainda, ó E agora eu venho, ó Nossa, eu fiz com menos pétalas Menos pétalas, ok? Ó E posso tirar com a minha tesoura E vou fazer mais uma aqui Desse mesmo sistema O tapetinho irá facilitar Quando eu for tirar a minha flor Daqui da base, tá? E agora eu vou colocar no freezer Pra ficar bem mais durinha E ficar mais fácil de retirar daqui, ok? Deixei um pouco no freezer, tá? Porque aqui eu não fiz apoio O legal é deixar congelar, tá bom, gente? Tomar muito cuidado Que ainda tá um pouquinho mole, né? Ó Certo? Vejo a frente do meu bolo, ó E aplico, tá? Se você achar que tá um pouquinho baixa Tem um jeitinho brasileiro, tá? Apoio aqui e tá um lugar Vamos tirar aqui, que aqui tá muito quente Quando você deixa congelar, ela sai duríssima Não tem problema, não tem problema Que a gente põe aqui, ó Intercala, certo? Viu? Que linda E vamos colocar nossos outros Ó Apoio, fecha a tesoura E sai, tá? Quando eu faço Ó Eu mostrei os dois modelos Porque assim Quando eu faço um apoio maior Eu fico com mais facilidade de retirar A nossa florzinha, tá bom? Ó Posso usar tanto o cabinho Como a nossa base De flores, certo? Vou fazer uma diretamente aqui no bolo, ó Igual eu ensinei num vídeo meu aí, ó E a gente Ó Certo? E vou colocar Umas pérola, tá gente? Mostrei os dois estilos aqui E a nossa florzinha tá pronta, né? A nossa Guilandinha, né? E agora folha, bico 67 Brico Flex Bico Perlé 10 E 02, tá bom? Então eu vou fazer os meus botãozinhos aqui, ó Aperto aqui, ó Ah, Dani, mas é verde Calma lá que a mágica acontece Dentro desses botãozinhos Eu vou colocar o meu outro bico menor, né? O 02 E fazer mais um botãozinho Dentro Aperto, deixo engordar e sai Tá? E está pronto o nosso bolo de hoje Vou colocar mais um brilhinho aqui, né? E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Com certeza que sim Mas antes de ir embora Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Ou ouvir essa musiquinha aqui A música do like É isso mesmo Aquele like Compartilhar E estar sempre presente aqui com a gente No canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo Para a próxima aula Um beijo Tchau Tchau